E aí galera, mano é bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Miyashiro E madruguei galera, agora são 7 horas da manhã Chegou o grande dia do Bu e fazer a cirurgia galera Por isso acordamos tão cedo Porque estamos esperando a doutora vir pegar o Bu Bu E o Bu Bu deve não estar entendendo é nada Por que acordamos tão cedo assim Ele já tá aqui já, dando uma despedida pra Aninha Olha o jeito que ele fica ali Cedo galera, ele fica todo carinhoso Ele fica rosnando Sosronando Fica me lambendo É como se fosse um sorvete É Bu 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 fofinho Ele tá com fome já né Tá, certeza Todo dia cedo quando acorda Ele quer comer Pra quem caiu aqui de paraquedas e não tá sabendo de nada Ah galera, assiste o vídeo anterior que eu expliquei né Que vai ser realizado nele a castração né Nós vamos castrar ele Ele é um machinho Bu Bu Blue né, na verdade o nome dele E ele já tá com 6 meses E já tá quase entrando no CIL Então antes de entrar no CIL a gente vai castrar ele né Pra evitar que ele fique saindo né Saia e fique longe aqui de casa por mais de uma semana né Atrás e volta tudo regaçado de briga né Então a gente vai evitar isso Vamos castrar ele E vamos mostrar como que vai ser a recuperação dele E também como vai ser o tratamento né Quando ele voltar Qual medicamento a gente vai ter que dar pra ele E quais os cuidados que a gente vamos tomar Então eu vou esperar a doutora chegar aí E eu vou ver se eu filmo ela levando ele né E ele vai agora cedo, 7 horas da manhã E ela vai trazer ele só de tardezinho Acho que já chegou já Acho que é Tá com medo o bubu Tá morrendo de medo mesmo, tá estranhando Oi, bom dia Tudo bem? Tudo bom? Tudo Essa é a moça? É, é um rapazinho Ah, um rapazinho Tá morrendo de medo, ó Grudando meu pescado Gente Pode colocar ele Vai lá dentro, vai meu bebezinho Ixi, que ele tá morrendo de medo Ô, moçinha Vai colocar ele de frente, não de coça Hã? Vai colocar ele de cabeça dentro Vai, bubu, entra aí dentro, vai Tem alguns benefícios pra isso? Tem, tem muitos benefícios Principalmente que eles não tem tumores de próstata Que é muito normal em gatos Tem uns que dão prostatite, entendeu? Que começam a não defecar direito A castração é um tratamento Entendeu? Eles não ficam brigando Então, assim, chega um período que eles começam atrás de fêmeas Sai, ficam 3, 4 dias sumidos Voltam todo arrebentado Você tá entendendo? Começa a urinar Mesmo que você não tenha outros Eles começam a urinar nos cantos Com marcando território Qualquer gato que aparecer perto Pro lado de fora da casa Eles começam a urinar nos cantos Com marcando território Então, isso já melhora bastante também É ótimo É muito bom E a importância da castração é fundamental Sim Pra saúde, pra essas questões Aí, no caso, quando ele voltar Ele tem que usar alguma coisa pra ele não ficar... Tá vendo? Não, não precisa A castração é o seguinte Você abre ali o saquinho escrotal Tira os testículos e passa uma colinha Então, você não vai precisar nem passar de sete Porque a única coisa que ele pós-castração É macho bem mais simples Pós-castração, só o anti-inflamatório Que ele vai tomar alguns dias só Na castração, já é com antibiótico Já vem com antibiótico E já vem com antibiótico por 5 dias injetável Então, você não precisa dar A única coisa vai ser um anti-inflamatório mesmo Ah, então não vai ter ponto nada Sem ponto É, só a colinha Não precisa nem passar de sete É diferente, então, de cachorro? Não, não é não A nossa é assim A nossa castração, essa veterinária É a única dentro de Dourados Que faz castração sem ponto Ah, que legal É, tanto fêmea também Você vai ver Depois eu posso até te mandar A fêmea é um cortinho também da minha unha Assim, ó Nossa É bem pequenininho, tá? Aí a fêmea é a única coisa Que tem que passar um pouquinho de anti-inflamatório E dá dois dias de inflamatório Porque mexe lá dentro, né? Mas o macho, não, tá? Mas assim, independente Se é cachorro, se é fêmea Ou se é gato A dela é sem ponto Se é macho ou se é fêmea É sem ponto Legal, porque meu tio fez Esse mês E falou que chegou E os pontos começou a abrir Porque ele começou a lamber Coçar E teve que ir Gastou mais uma semana de internação Não, não A gente é assim, ó Ontem, essa semana Ontem foi A gente passou uma cadela de 30 quilos Mas até mando pra você Tá internada lá na clínica Não foi nem um ponto De 30 quilos Tá com uma piometra Que é uma infecção que dá no útero da cadela Quando não é castrado, né? Então é uma bactéria que pega Aí você tem que caçar Tirar outro, ovário e tudo Pra evitar também Isso é bom Não levou nem um ponto Entendeu? Então ela não vai Ela tem dois planos de estrutura por dentro, né? E por fora faz uma folhinha Justamente pra não evitar a infecção Nossa, legal Beleza, então Hoje ainda ele volta ou vai ficar internada? Não, volta o final do dia Só que daí eu volto bem tarde, tá? Porque daí sim, ó Como agora eu peguei você por primeiro Né? Na volta eu vou entregar por último, né? Porque eu comecei aqui da Bando Brás Mas aí eu começo de lá pra cá entregando, entendeu? Porque a clínica é lá no Pé de São Francisco Lá na Floresta Fechou Então eu começo de lá pra cá Começo de um rombo a entregar hoje Então eu vou chegar aqui mais tarde Ah, tá Entendeu? Vocês tem horário pra fechar? Como é que é? Não, a gente fecha tarde É, tudo bem? Acredita assim que até umas sete e meia Por aí eu devo estar chegando Ah, tá Eu não tenho que ser Você tá mandando mensagem Porque é muito corrido Ah, tá Mas assim, quando for umas duas Uma hora, três horas Se quiser mandar uma mensagem Pra saber se já passou Já deu tudo certo Coitada dele Tá estranhando Aí acerta com você depois Quando você pode acertar Tá bom? Então tá Qualquer coisa é só mandar mensagem Obrigada Obrigada Barulheira de carro, galera Isso é louco Mas vocês viram aí, né O que ela falou É um benefício Muita gente tem dó Fala Ah, pra que fazer isso com o coitado Eu também pensava assim Mas Vamos ver Vamos ver E eu achei que ia ser bem pior Você viu, né Que não dá nem ponto Eles fazem uma cola ali Isso vai ser bem menos doloroso, né Galera E bem mais fácil de cuidar Porque eu fiquei com medo Por quê? Meu tio Castrou o cachorro deles Mês passado Ele falou que castrou E deu ponto E na hora que chegou em casa Ele começou a se coçar E morder Lamber O ponto abriu Ele teve que gastar Pra fazer o ponto de novo E teve que gastar Com uma semana de internação Porque ele ficou com medo De levar pra casa E aconteceu novamente Entendeu? Daí deixou internado Uma semana Gastou um dinheiro Da pega Então, galera Vamos ver como vai ser A cirurgia dela, né Que ela falou Que é a única Aqui de Dourados, né Caso você tenha interesse Deixa aí Vou deixar aqui Na descrição do vídeo O contato dela também Se vocês quiser castrar, né Seu bichinho Quiser alguma coisa Entra aqui em contato Com ela aqui E já deu pra ver Que ela entende pra caramba Sobre esse assunto aí Oito horas e um minuto Adivinha quem chegou Eu vim pela câmera aqui Eu tô cuidando Eita, tá cuidando A câmera Chegou o gatinho O gato tá topado Amanhã mandou um vídeo Eu tô com saudades do boi A Loi tá aí O Giano também chegou Demorando Ai, minha mãe Ai, gente do céu Ele tá topado Ainda bem que ele já trouxe esse horário Tá mais acordadinho Ah, vomitou, é? Então o remedinho, será? Não, o líquido é Porque tava em jejum o seu, né Aí eles vomitam esse líquido gás Enquanto eles comem Vomitaçãozinha E aí eu posso dar comidinha pra eles, tá? Deve tá com fome já Aí, Loi Já já é o seu Já chama Já pra cá Segura a caixinha Ai, você vai me puxar a perna Pra me machucar Ai, ponto Ai, gente Olha a polinha negra Essa espada Ai, bonzinha Uma bolinha raspada E a bolinha tá ali ainda, né? Tá? Nossa, menina Ó, isso aqui Hoje foi um gato pra castrar Porque a mulher achou que era fêmea E a mulher era macho já castrado Que aparece demais Aparece Aí a pessoa com medo de procriar Leva, chega lá e é macho E quando leva a fêmea pra castrar Que já é castrado E aí a gente só sabe Depois que é necessário, né Você tem que irrapar Basta na anestesia Que a machinha ainda assim Mas, por exemplo A gente pegou isso aqui A menina falou que era fêmea A gente pegou, olhou Não tinha nada de bolinha mesmo Porque era arrancar Mas já tava A gente não gosta de arrancar, entendeu? Eles arrancam Tem veterinário que arranca tudo, entendeu? Aí não sabe se... Aqui vai ficar as duas pelotinhas Ai, que mal Mas tava com dó Falou Ai, vai perder os coquinhos 3, 4, 4, 3 Ai, vai perder a peritinho A gente tá bem pequenininha assim Mas você sabe que é macho, né? Tá Ó, remedinho Tá, tá Você pode dar inteiro amanhã Esse aqui é um anti-inflamatório, tá? Tá, amanhã? Isso Aí aqui assim, ó É bom você passar um antisséptico, tá bom? Que ele pode ser o metiolático Ele deve ser o metiolático Eu acho que ele deve ser o metiolático O que que eu fui mexer na lente? É, filho Pra quem não sabe Acordei esse dia O Bubu O Blue Pegou e subiu na Pi Pegou a linguiça pra brincar É uma semana depois Aí, ó Resultado Ele deve estar falando Cara, eu acho que foi a linguiça Que eu fui lá pegar Olha que dó O jeitinho que ele fica Olha, ele tá É uma unha Garrona em mim, filho Será que almoça as bolas? É meio nojento, né? Nossa, não Ah, não Depois que Tá feio Tá raspadinho Tá raspadinho Na hora que melhorar Eu mostro Amanhã eu tenho que comprar Um metiolático pra ele Tá noiadão Demora o que? 24 horas, né? Falou pra acordar de 100% Né? E qual medicamento Ele vai ter que tomar? Esse aqui, ó Antisséptico, eu acho Pra quê? Antisséptico Antiflamatórico E tem que comprar Um metiolático só? É, spray Metiolático e spray Pra passar Pra passar E o interessante Eu vou que não dá ponto Viado, é cola com cola Super bonde, né? Tipo, super bonde E cola, viado Não deu Bem pequenininho Bem desse tamanho Tamanho de uma unha Ela falou Olha lá, leva ele lá Pra dormir um pouco lá Ela falou, vai dormir com ela Ela nem vai dormir Ela nem vai dormir hoje Eu acho que ela nem vai dormir Não vai dormir lá em cima não Mas coloca no chão ali Sabe, na casinha dele Você tá pegando Perto do lado da cama É só um papel pra dormir lá fora Bom galera, esperar ele se recuperar Acordar 100% Amanhã eu volto aí a filmar Como vai ser a reação dele Se tiver melhor também Eu mostro pra vocês Como foi o cortezinho dele É isso aí Até amanhã Três dias depois Bom galera Voltamos aqui Depois uns Três, quatro dias Não consegui finalizar O vídeo no outro dia Pra vocês Então vim só agora aqui Depois de uns Quatro dias Galera E quero avisar vocês Que o Bubu Está bem, né Bubu? Já tá aprontando Todas já Novamente Aí, olha Num para quieto O bicho E foi com sucesso Né amor? Cirurgia Deu tudo bom No outro dia Na verdade Galera Ele já estava tentado Já Não queria parar quieto Pulando de um lado Pro outro E não podia ficar Fazendo muito esforço Mas, né Teimosão Deu tudo certo Cadê as bolinhas dele? Olha como ficou Olha, eu tava até nascendo Os pelinhos, né Que tinha rapado É, até nascendo E eles não tiram as bolas Tá ligado, galera? Eles não Fica muxinha, ó Era maiorzinha Fica muxinha Mas Ele não gosta não Fica expondo ele Fica mostrando Minha espalhinha Tá bem, ó No dia que ele chegou Galera Ele tava bem Bem Sonão, tá ligado? Por causa da anestesia, né Então ele tava bem Parecia que tava bêbado Tá ligado? Parecia que tinha tomado Todas e ficado Embriagado Ele tava andando assim, ó Meio cambaleando Eu vou colocar um pedaço aí De um vídeo Que eu gravei dele aí Ele deitado Ele só tava pensando Dormir Dormia sentado Dormia em pé Dormia de qualquer jeito Ele tava bem grogue mesmo Vou colocar um trechinho aí Eu vou colocar um trechinho aí pra vocês Aí galera Ele tá bem molão Na verdade ele quer levantar, né Ele comeu Tava morrendo de fome Comeu ração O sachê dele Aí foi tomar água Na torneira Aí ele fica meio parado Olhando pro nada Meio querendo dormir Aí a gente pega ele Coloca aqui Ele capota Vocês viram aí, galera? Do jeito que ele tava? Então No outro dia Ele amanheceu já Zero bala Já pulando No outro dia não, né amor No mesmo dia De madrugada, né Ele dormiu umas horas É Dormiu umas horas Ficou acho que umas Cinco horas desse jeito E eu dormi aqui no sofá com ele Porque eu fiquei com medo De ele vomitar na cama Ela falou Não deixou Eu vou dormir pra dormir na cama Lógico Vomitar na cama Aí eu dormi aqui no sofá com ele E aí de madrugada Acho que era umas três e pouco da manhã Ele já subiu em mim Já ficou mordendo minha cara Meu nariz Minha bochecha Já virou do girar Já que ia já Bagunçar já Ele não tá quieto não Diz que enquanto gato É castrado É castrado Ele se come sedentário, né Esse aqui ainda não Ele tá terrível Tá igualzinho Ó a cara dele Ele ia tentar Doido pra brincar Pode ser que daqui um tempo Quando eu fico mais velho Ele Ele mude um pouco Ó doido pra brincar O bichão Você não pode ver nada Se mexendo Já quer brincar Mas é isso aí Outro dia também Compramos Qual os medicamentos Nós deu pra ele Eu comprei um Metiolate Pra passar Mas ele não deixou passar Não deixava passar Eu fui passando E quando passava Ele lambia também Não adiantou muita coisa não Mas tem que passar Não, tem que passar mesmo Vem cá Ele falou que tem que passar E deu um anti-inflamatório pra ele Um remédio? É, um anti-inflamatório Só deu um só Anti-inflamatório Nem deu ponto Ficou passando É, metiolate Foi tipo uma colinha Esse lugar Onde que ele fez É o único aqui Da minha cidade Que não dá ponto É um jeito Diferente Que eles fazem De castramento Do gato Tipo corta Eles cortam Dizem que é um corte Bem pequeno É, dizem que é muito pequeno E eles não dão ponto Né Passa tipo uma colinha Eu não sei dizer o nome certo Super bonde Só que é Se for parar pra pensar É a melhor coisa Porque a cicatrização É ótima Rapidão, né? Você vê agora Tipo já tem 3, 4 dias Que ele fez Você olha ali Zero bala Parece só rapô Eu acho que ele ficou Só com a parte ali Em volta ali Da bolinha dele Acho que ele ficou dolorido Sensível, dolorido Porque as vezes Eu deitava ele E colocava o dedinho assim Ele dava uma miadinha Ele tava bem dolorido Agora já não tá mais Porque agora Eu já peguei Ele já não tá mais doendo Cadê ele? Vem cá, burro Burro A recuperação deles É questão de 4 dias Vem cá, burro Vem despedir aqui do povo Vem, burro Vem Olha o jeito dele Olha o jeito dele Olha o jeito dele Ele destrói tudo A planta ali Come tudo Dessa planta daninha Vem, burro Vem cá Você safado Vem cá Cadê a tampinha dele? Ele ama a tampinha Né? Se eu já mostrei pra vocês Ele não pode ver uma tampinha Vou dar uma tampinha Eu vou fazer um barulho aqui Da tampinha Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar isso aqui Barulho da tampinha Ele vai vir correndo Ó Que foi, burro? Que foi? Você quer a tampinha? Coloca na mão Coloca na mão Você quer a tampinha? Tá aqui não Ele ama É a coisa preferida Eu acho que ele mais ama na vida É isso aqui Nem eu nem a minha É isso aqui Chega e eu choro na tampinha Vamos lá Vamos brincar Vai lá Vai Ó Agora esquece Deixa ele brincar um pouco agora Que eu vou finalizar esse vídeo por aqui Galera Se vocês curtiram esse vídeo Acharam interessante esse jeito Esse modo de castração Né? É o primeiro gato que eu tô castrando Né? Que eu já tive bastante gato E nenhum foi castrado Então esse foi o primeiro Se vocês já castraram seus bichinhos Deixa aqui no comentário Sua experiência O que vocês acharam Sentiram diferença no comportamento deles Acharam que foi muito dolorido Qual que foi a sensação que vocês teve Quando mandaram castrar, galera Deixa aí no comentário Deixa seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito É nós Tamo junto E fui Se inscreve no canal